Opa, salve salve rapaziadinha, seja bem-vindo pra mais um videozão Eu sou o Trajadão e galera, é o seguinte, estou com o Mano Cleitão da Farofa O Mano Cleitão do Geladinho, o cara, ele rapaziada, é um comerciante à altura Fala pra mim, quantos geladinhos você já vendeu em 2024? Em 2024? É Mas nem chegou em 2024 Lógico que chegou, burro, já é ano novo já, sou anto, já é janeiro já de 2024, bicho besta Ah, eu vendi 40 geladinhos Só 40 geladinhos? Ih, tá fraco É que tá muito caro rapaziada Quanto é que tá o geladinho seu? 2 conto Ah, não, 2 conto tá um preço bom mano, tá um preço bom 2 reais no geladinho E o povo não tá falando que tá caro? Ah mano, eu acho que é porque o geladinho é ruim né tropa O cara não sabe fazer o geladinho e fica nessas ideias Mas rapaziada, é o seguinte, no vídeo anterior, pra quem não viu, eu recomendo você assistir porque tá muito insano Eu fiz um desafio com o meu irmão, onde quem de nós dois conseguisse chegar no mestre primeiro rapaziada Ganharia 100 mil diamantes, beleza? E o meu irmãozinho, ele desistiu do desafio, ele acabou dormindo porque foram muitas horas jogando e tudo mais E ele se sobrecarregou e acabou mimindo tropa Como eu fui o grande vencedor, eu ganhei os 100 mil diamantes Porém tropa, eu não vou colocar na minha conta 100 mil diamantes de uma vez Porque vocês podem ver aqui no Free Fire que sempre tá chegando evento novo tropa Eu não vou gastar tudo num evento só, ainda mais 100 mil diamantes, não compensa Então eu vou recarregando, sei lá, de 5 mil, de 2 mil diamantes Porque os 100 mil diamantes que eu ganhei, tá lá no site do Rei dos Coins Que é o site onde eu recarrego meus diamantes E inclusive, se você quer recarregar diamantes barato, acessa a Rei dos Coins, rapaziada Não se esqueça, tá? Link tá na descrição Dá só uma olhadinha, rapaziada O que que tem aqui, família? Chegou o evento do Lobão Cara, esse evento no Free Fire, tropa Olha só, olha só Tchá, moleque doido Rapaziada, esse evento eu já vi pro Free Fire uma vez Porém eu não peguei, mas dessa vez nós vamos pegar Mas vai ser o seguinte Mas eu vou fazer um desafio nesse vídeo de hoje, rapaziada Onde quem conseguir fazer mais kills no modo ranqueado solo Vai ganhar 1.300 dimas pra recarregar naquele evento do Lobão, beleza? Lembrando que os 1.300 diamantes, que quem ganhar, rapaziada Quem fazer mais kills, vai ganhar os 1.300 diamantes Vai ser pra recarregar nessa skin, beleza, Cleitinho? Pra pegar essa skin, ok? Pode ser? Cara, eu tô muito feliz Você tá feliz? Eu quero pegar muitas Então, cara, lembrando, mano A gente vai fazer uma partida de vez E aquele que conseguir fazer mais kills, rapaziada Em uma partida só, beleza? Só vai ter uma chance, uma tentativa Vai ser o grande vencedor, velho Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar Acesse agora reidoscoins.com.br Tropa, estamos aqui na primeira partida, beleza? Eu vou ser o primeiro competidor, então, rapaziada Quantas kills eu conseguir fazer aqui nessa partida? O Cleitinho vai ter que fazer mais o quê? O exemplo, se eu fazer 5 kills Ele vai ter que fazer 6 na partida que ele for jogar, beleza? Exatamente Então, vamos cair aqui em pé aqui Eu vou cair aqui Ai, 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 ai Ok, rapaziada Tá caindo um ratatal comigo aqui Um cara de rato Hum, tá caindo um cara só Tá caindo um cara só comigo até agora Ok, rapaziada Nossa, o cara já caiu em arma, tropa Já vou ruxar nele, tropa? Não, ele caiu do meu lado Literalmente, rapaziada Esse cara caiu no... Ele caiu aqui comigo, tropa Peraí que eu não tô vendo ele, rapaziada Mas ele caiu aqui que eu sei Eu escutei os passos dele, rapaziada Pera Hum, olha lá dentro, lá, ó Hum... Não, ele vai ficar só camperando Eu vou dar uma meia volta aqui, rapaziada E vou pegar ele desse outro lado aqui, ó Mas olha lá como ele vai ficar lá, rapaziada Só de camperzinho, tá vendo, rapaziada? E o pior... O pior que eu tô sem gelo, mano Ah, que isso, velho Como é que esse cara não morre, rapaziada? Deixa eu reviver aqui Ah, como é que esse cara não morreu, mano? Qual foi isso? Eu achei que eu ia matar ele, tropa Eu tinha dado só peito Só pra matar ele mesmo, mano Não, vou cair aqui Não tem problema, não Não tem problema, não Eu achei que ele ia morrer ali, tropa Com aquela rajada de peito Que eu dei nele Porque, tipo assim Ele... Ele tava miado, mano Ele não conseguiu me matar, velho Que cara, filha da mãe, rapaziada Mas ok, ok, não tem problema Eu já vou pra cima dele, já, rapaziada? Não vou nem lutear nada, tropa Só vou pra cima dele mesmo, mano Ai, pera Deixa eu pegar a arma aqui de volta Pera Agora você cai, fio Nossa, infelizmente, tropa Ele não vai voltar mais Eu matei ele Ele me matou, na real Ele me matou E eu consegui voltar por conta do... Do negócio que tem Que a gente se revive sozinho na sola Olha o tropa Ele morreu com a 12 nova Sendo que era pra ele ter morrido Com a Mag-7 Não, é, realmente, velho A 12... Não, mas a 12 nova tá mais forte Que a Mag-7 que ele tinha A Garena nerfou A Garena nerfou a 12 nova Ou a Mag-7 A 12 nova também Não, a Mag-7 não tá ruim, né? Não, a Mag-7 não tá ruim Mas na minha mão... Não, não Eu comprei uma caçada, rapaziada Vamos em cima desse cara É o X-Bacon Vamos em cima do X-Bacon Vai, X-Bacon Vai, Gordin Balança os peitos Você já viu esse meme? Não Você já viu, rapaziada? Começou, você já viu o meme do Gordin Dos peitos do X-Bacon Que é coxinho? Aí, toma, X-Bacon Receba, X-Bacon Fica na lógica aí, viu? Vai, Gordin Balança os peitos Vai, Gordin Do X-Bacon Rapaziada, o X-Bacon ficou só parar do mira Esperando eu atirar primeiro Ele tomou, foi no cabeçou Escrevi uma tropa Hum, vou pegar essa arma aqui, tropa Esse MP5 MP5, agora tá bravo Isso E já vamos pra cima de outro inimigo, tropa Já vamos pra cima de outro inimigo Tem cara comigo, Cleitão? Ai! Ai, matei Ah, era bot, era bot Oxe, olha o cara aqui, rapaziada O cara do nada Eu achei... Eu achei que era bot, rapaziada Ah, morreu, morreu Ele ativou a Sônia Mano, eu comprei caçada, tropa E eu achei que o cara era botzinho da Garena Porém, não era bot não, mano Realmente era um Inimaiga, minha tropa Opa Ai, ai Caraca, mano O gelo não saiu, tropa Pera, ele tá de 180, esse cara, mano Ai, deixa eu tirar essa mira aqui Calma, momento de aflição Momento de aflição, mano, trajadão Momento de aflição, mano, trajadão Agora é a hora Agora é a hora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Será que ele vai ruxar em mim? Ah, ele vai... Vai ruxar Ele vai ruxar mesmo Eu fiz pra ele ruxar? Toma, já tomou Agora tá em choque Nossa Ih, ficou em choque Ih Ih Seu bobão Você ficou em choque, senhor Você viu, mano, trajão Opa, me dá essa cara-prima Ele ficou em choque, tropa Ele viu, mano, trajão Na frente dele Ele falou Ai, 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 ula, lá Esse jeito não dá Rapaz, eu tô com 5 kills já Cleitinho Você vai ter que fazer 6 kills Pra você poder me ganhar nesse desafio, Cleitinho Sem contar, rapaziada Sem contar que eu ainda posso fazer mais kills, tá? Eu posso fazer até 10 kills nessa partida aqui, mano Vamos ver Vou comprar outra caçada Vamos em cima do Shadowzinho MDM É o melhor do mundo, é? Ih, rapaz É o melhor do mundo, tropa Será que é o CR7? Eita Toma na cara aí Nossa, que capa linda, hein, mano Se ele morresse direto ali, tropa Ia ser linda, hein, mano Mano, eu quero muito que você perga Que eu perga? Uhum Que eu pergaminho? É Ah, se ele não tirar a cabeça do Oscar dele Ele ia tomar Vai, cara Ganhando o meu irmão Ganhando o meu irmão Olha lá, rapaz Olha lá Ah, olha ele, rapaz Ele é lindo Eu vou ficar só aqui esperando, ó Lero, lero Não me... Eita, poxa Eita, poxa Pegar o High Ground Ah, vai ficar se escondendo mesmo, meu amor Meu amor da minha vida Eu faço 6 kills Rapaziada Eu tenho que forçar ele sair dali, mano Olha ele correndo, rapaz Olha ele correndo Ah, ele vai ficar só se escondendo ali, rapaziada Ó 7 7 Vai, vai, vai Estranvindo Que isso? Tá muito roubada, mano Ah, mãe Além disso, eu tô aqui Pra você Toma Uh Ele não morreu ainda, rapaziada Toma Ai, pega a chulipa de chulapa Toma Toma essa na faça Meu Deus do céu, rapaz Nossa, ele tava de trogo, rapaziada Se esse cara segura a dedo em mim Eu tô Ferrado Feradito Cleitinho Você vai ter que fazer mais de 6 kills Cleitinho Por enquanto, hein Será que o Cleitinho vai conseguir me vencer Nesse desafio, meus amigos? Tropa Comprei outra caçadinha Mano, eu acho que vocês enjoam De eu ficar comprando caçada Nas partidas, né Mas É o único jeito de achar inimigos Então Eu tenho que Eu tenho que comprar, rapaziada Querendo ou não ter Calma aí Que esse cara Esse cara é bom, tá, rapaziada? Ah, mentira Mano, como é que esse cara me matou, véi? Nossa, tropa Mano, de baixo pra cima É muito mais difícil de dar a capa Porém, de cima pra baixo É muito difícil de você acertar os tiros Porque pina muito, véi Mas esse cara jogou bem Eu vou deixar o like nele Ok O Cleitinho vai ter que fazer 7 kills, rapaziada Pra me vencer Será que ele vai ser capaz? Bom, vamos ver, né Tropa Tá o Cleitinho aqui Ele caiu em pé aqui também Cleitinho Você já tá bom de lute, hein, Cleitinho Você tem que fazer 7 kills Ó o primeiro aí, Cleitinho Ó Tem que ser sua primeira kill, Cleitinho Vai, Cleitinho Vai, Cleitinho Vai, Cleitinho O que é isso, Cleitinho? O que é isso? O que é isso? Ah Tem segundo Eu vou cair longe Vou cair longe Coloca o fone pra você escutar os caras, Cleitinho Batei em mim, cara Deixa eu pôr o fone no Cleitinho Rapaziada, o Cleitinho já começou morrendo, véi Cleitinho, não se esquece Se você ficar se escondendo o mapa todo Você não vai fazer kill Você tem que fazer kill, Cleitinho Eu tô aqui pegar a lute Então, mas tem que fazer kill, né, Cleitinho? Não adianta nada Se você se esconder e não matar ninguém, né, rapaziada O Cleitinho tem que amassar, tropa Foi muito engraçado essa trocação Porque o Cleitinho entrou em choque, véi Que resenha, mano Eu tô muito medo desse cara, mano Ai Calma aí, já tem cara aqui, né, tropa Ih, Cleitinho, já tem cara com você de novo, Cleitinho Os caras vão implicar comigo aqui, véi Tem mais cara com você? Tem, tem Mas com o cara, então Você tem que fazer sete kills Olha lá, velho Boa, boa, moleque Amassou, amassou Vai, vai Calma, relaxa Ele tá um tiro, ele tá um tiro Vai Ah, que isso? Não, dá segunda chance, mano Segunda chance? Eu só dei peito Mano, o cara... Negativo O cara só deu peito em mim, mano Será que o Cleitinho merece segunda chance, rapaziada? Eu só dei peito Não! É uma chance só, Cleitão Eu te falei, minha lenda Por favor Amor, vida Eu te falei Que era só uma chance, doidão Tropa Voltamos aqui, rapaziada E olha só Fiz a recarga de diamantes Beleza? Não deu pra pôr 1.200 dimas Pois a recarga que eu consegui fazer é de 1.145 dimas Mas ok, né, galera? Vamos coletar as coisas acumulativas que tem aqui pra pegar Eita, pera aí Que eu já ia... Quase que eu ia fazendo um cagado e recarregando mais diamante Vamos pegar esse emote aqui Não, eu tenho na outra conta, só Ó, vamos pegar esse emotezão bonado aqui, tropa E... É... De graça não, bobão Eu tive que recarregar diamante pra pegar De graça Vai nessa, seu vacilão Deixa eu ver essa mochila aqui, tropa Eu nem tinha visto Ó, mano, que mochilinha legalzinha Aqui, véi, que da hora Pô, parece um bubalsauro, mano Bonitinha essa mochilinha Achei da hora, rapaziada Eu achei ela legalzinha Mano, essa minha skin tá com uma cara de mal, velho Olha a cara de mal dele, véi Cara, nós temos 1.100 dimas pra pegar Então espero que a gente consiga, rapaziada Espero que eu consiga pegar E Cleitinho, eu vou fazer o seguinte Se eu pegar essa skin, eu te dou de presente pra você jogar Beleza? Quanto você quiser aqui na conta Beleza, beleza Galera, eu vou tentar girar de 9 em 9 diamantes Cleitinho, o que você acha, mano? Eu acho melhor a de 9 De 9 em 9 diamantes A gente já pega um token, cara Vamos ver, tropa Vamos girar de 9 em 9 diamantes, rapaziada Pra ver se a gente dá sorte De ver alguma coisa Primeiro vamos ver as opções que a gente pode pegar As opções? Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui logo então Mano, na loja de trocas, ó Dá pra gente trocar por 3 tokens do lobo Essa skin 2 tokens Essa daqui A do lobo é só por token de lobo mesmo Esse token azul, tá vendo, ó Vamos lá, galera, vamos continuar girando de 9 aqui De 1 em 1 Quem sabe a gente pegar de 1 em 1, rapaziada Vai ser muita sorte Eu vou tirar e já vou clicar de uma vez, beleza? Sem esperar a animação Vamos de novo Clicar sem esperar a animação Eu tô na de 9, tô na de 9 Sem ver a animação, rapaziada Só apertando aqui sem ver a animação De 79 Quer testar uma de 79? Bora Certeza? Bora Então bora, rapaziada Sem ver a animação, tropa Pulou, pulou, pulou Ai, ai, ai Não veio nada Só veio o negócio Mano, nem pra vir um tokenzinho do lobo pelo menos, né, rapaziada Já seria bom demais, minha tropa Ai, caraca, eu tô nervoso Vamos dar mais um giro de 9 De 79 diamantes, né De 10 tentativas, na verdade, galerinha Cara, eu quero muito pegar essa skin, mano Sinceramente É uma das skins que eu mais quero pegar Porque é muito top Ela meio que se transforma Isso Ah, mano, a gente tem que pegar essa skin, rapaziada Na moral, tropa A gente precisa pegar essa skin aqui, velho Vamos dar mais um giro aqui de 79 diamantes Vamos ver o que vem Vamos ver se vem Mano, os diamantes estão acabando Ih, tá acabando Tem 800 diamantes ainda, velho As ideias do Cleitão, rapaziada Caraca, se vir é isso aqui, mano Eu vou ficar muito feliz, velho Você vai carregar mais? Você com o seu dinheiro, né, meu filho? Com o meu, você não mexe mais, não Vamos tentar aqui, rapaziada Mais 79 diamantes Bora, bora, bora Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, mano Vou até pular a animação aqui, tropa Porque é pular a animação da sorte, mano Ai, meu Deus Ai, rapaziada Já foi a metade dos diamantes, já, tropa Será que vem, cara? Hum, até agora não Caixa de arma Mais token Mais caixa de arma Mais token Mais caixa de arma Mais token Token de novo Eu não aguento mais vim token, rapaziada Cara, eu não aguento mais vim token, rapaziada Mas vamos dar mais um giro aqui Ai, caramba, bolas Será que vem alguma coisinha? Mano, só tá Não veio um tokenzinho do lobo? Tá doidinho pra ver Mas tá passando perto Não, o problema é que não passa nem Não pega nenhum tokenzinho do lobo, rapaziada Já foi 600 diamantes E não viu nenhum token do lobo, tropa Caraca, o que que tá acontecendo, mano? Como assim, Garena? Poxa, que roubo é esse, su? É um assalto à mão desarmada, rapaziada É possível, mano Vamos mais de 89 diamantes aqui, rapaziada Já se foram muitos diamantes Temos apenas 380 dimas, galera E até agora Não ganhei um token do lobo Eu tô com 70 tokens desse ovinho aqui Não, mas só tá com 380 dimas Não, sinceramente, rapaziada Eu estou com medo de não conseguir pegar skin, mano Mas beleza, né? Vamos tentar aqui continuar Porque a esperança é a última que morre, né, rapaziada? Então vamos tentar aqui Vamos continuar girando de 10 em 10 Pra ver se a gente vai dar sorte ou não Pra ver se a gente consegue, mano Poxa, pelo menos um token do lobo Pra dar um ânimo pra gente, véi Nossa, mano Ô, véi Vou até pular aqui Mano, se vier a skin principal, mano Velho Pulei Ai, caraca Será que mais uma vez? Pulei de novo, animação Ai, não acredito Pulei Nada Mano Não acredito, véi Mano, meus diamantes acabaram, rapaziada 50 diamantes eu tenho apenas, rapaziada 50 diamantes eu tenho, mano Apenas 50 diamantes E não veio nem um token do lobo Com mil diamantes gastados Cara, isso daqui é um absurdo, rapaziada É uma fraude isso aqui, véi Eu vou recarregá-lo a algum milhão de diamantes, mano Aí pega, tá ligado? É uma fraude isso daqui, rapaziada É muito difícil, tropa Olha lá Olha isso, velho Não vem, rapaziada Nosso último giro aqui Será que vem agora? Rapaziada, nosso último giro vai ser agora, mano Ó, é agora nosso último giro Será que vem no último giro? Não vai vir, mano Não vai vir Ai, ai, ai Não acredito nisso, não, cara Rapaziada Vem sem tokens Dá pra gente pegar a gelada Dá pra gente pegar a granada Mas, mano Isso aqui pra mim não importa não, rapaziada Tá ligado? Isso aqui pra mim não importa não, mano O que eu queria mesmo era pegar a skin Mas não veio Eu voltei aqui Mano, aconteceu duas coisas muito ruins Vocês podem ver que a gente pegou essa skin principal, tropa Dá só uma olhadinha, ó A gente conseguiu pegar a skin principal A gente depois de ter gastado os 1100 diamantes O Cleitinho com o cartãozinho dele, tropa Pediu pra mim recarregar mais dinheiro Mais diamante E aí, mano, eu recarreguei tudo que tinha, velho Eu fiz uma recarga de 600 diamantes pro Cleitinho Vocês podem ver que eu não tô mentindo, ó Se a gente vir aqui no histórico Ó, tá vendo aqui, rapaziada, ó Recarregamos mais 520, na verdade, né Eu tinha recarregado aqui, ó Tinha feito duas recargas de 520 E depois eu recarreguei mais 520 Com dinheiro do Cleitinho Ih, mano, a gente só pegou essa skin aqui, rapaziada, ó Que é a skin feminina A gente não conseguiu pegar, tropa A skin principal A gente só pegou a skin da Vingadora da Justiça E a skin do Lobão A gente não deu certo, mano A gente não pegou nenhum token azul Mano, a gente gastou meu dinheiro, né Que eu tinha ganhado o desafio de ontem A gente gastou o dinheiro do Cleitinho E não veio E ainda por cima Eu não gravei a parte Eu girando os diamantes do Cleitinho Cara, como é que pode estar tanto errado num vídeo só Então é por isso que eu peço Deixa o likezão, tropa Rapaziada, a gente tá numa partida Modo Gladiadores Só pra eu me testar a skinzinha da Vingadora da Justiça Será que ela é brava mesmo, Cleitinho? Pra gente ver se ela é uma Vingadora Cleitinho, eu vou deixar você em primeiro E vou ver se você vai morrer pros caras Ou se você vai matar os caras Se você morrer, eu vou te vingar, beleza? Ó, o cara tá vindo aqui Ai, Cleitinho, o cara tá vindo aqui Vou ter que matar o cara aqui, Cleitinho Boa, o outro tá aqui comigo Vem cá, mata ele Vem cá, mata ele Vem cá, vem cá Pra mim ver se ela é Vingadora da Justiça mesmo Aí tá nas costas, tá nas costas, Cleitinho Nas costas, nas costas Nas costas, Cleitinho Aqui, Cleitinho Vai, Cleitinho, vai lá, Cleitinho Vai lá, vai você Vai você, Cleitinho Aí, Cleitinho, vai, Cleitinho Mata o cara, Cleitinho Mata o cara, Cleitinho Eita O Cleitinho morreu, tropa Agora é minha hora de vingar o Cleitinho, rapaziada O Cleitinho morreu Agora é minha hora de vingar ele Ó, a Vingadora vingou, hein É, a Vingadora vingou, rapaziada Essa skinzinha dá habilidade, eu acho, hein Ela é a Viúva Negra, rapaziada É a Viúva Negra, minha tropa É a Viúva Negra, dois Nossa Senhora Ai, cara, puxa a arma Matei aqui um Outra nas costas, nas costas, nas costas Mata, Cleitinho Matei Você matou? Matei Não, eu que matei na real Ah, foi você Boa, boa, Cleitão Galera, será que esse aqui vai ser o último round? Será que a gente vai amassar esses caras aqui, rapaziada? O cara tá aí, o cara tá aí, o cara tá aí Tem um aí, tem um aí Tem um outro que tá aqui comigo Mata ele aí, Cleitinho Mata ele aí, Cleitinho Tá, matei um aqui Dei capo no outro Cai de boca na mira da Vingadora Mas rapaziada, esse foi o vídeozão Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração Tropa, a gente gastou muito diamante Eu não vou colocar mais diamante nesse evento Porque provavelmente se eu for colocar mais diamante Mano, eu tenho certeza que a Garena só vai consumir meus Gimas E é provavelmente que eu coloque 5 mil Sei lá, 10 mil diamantes e não peguei skin Porque já aconteceu isso E tipo, eu não faço mais isso Porque isso dá muito prejuízo, tropa 5 mil diamantes é muita coisa, entendeu? Pra gastar no evento só e não conseguir pegar Então, o meu máximo de diamantes que eu gasto é 1.700, 1.500 Porque são os diamantes que eu pego geralmente as skins, beleza? Então eu espero que vocês entendam Rapaziada, deixa o like, inscreve no canal Ativa o sininho, viu? E compartilha com o seu amigo esse vídeo É isso, galera Fiquem com Deus Falou e até a próxima